Detona Cedeiros, com moral de vitória da conquista Bahia Eu faria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela tá roubando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Detona CDs E esse seu coração frio, beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento, esfriando o clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta, outro trem Se um tá de boa, o outro que briga ou sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Desce o gelo pra Europa pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Desce o gelo pra Europa pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia E sempre que um solta, outro trem Se um tá de boa, o outro que briga ou sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Desce o gelo pra Europa pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Desce o gelo pra Europa pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Fora Rogério, Garagal, rei gol Bora que Leiton Xavier, meus jogadores Magnífico Lanches, Açaí Móveis Mil gravações de impropriar Vida e gravação Toca! Detona CDs O mural de vitória da conquista Bahia Repertório do top do baizinho É sucesso Júnior Magnata Jairo Record Fabrício CD Será que é pra tanto Será que eu mereço Não tá alto demais esse preço Essa troca com o troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motel de Godoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bombril na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um ex E eu tenho filmes ao mais Ao vivo em Milano, Itália Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rotoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bomba, brilha na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um mês De novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxe Outra vez Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Não para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar a mão De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir Se ela não te quer Se ela não te quer Não adianta sofrer por ninguém Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar a mão De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera De homem pra homem, um cara de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar a mão De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Supera Beleza Detona CDs L&M Produções, Barreira Produções, Augusto Produções, Cash Produções Ora Murilo Soares Produções, Turma de São Paulo, Elite Produções, Erival Luciano Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Edivajur Edivajur e seus parceiros, notebook e impressão É quinto! Essa conta veste, Edivajur Band Mouris! Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Espera Espera ou começa outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pretender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver O quanto eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Alô meu parceiro Chiquinho Produções O melhor me vem Alô Sozinho Alô Rui Top Eventos Alô Dan Tá com o Jão Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pretender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver O quanto eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Vem me amar 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 Arroja! Bora dois lá! Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Peste onde me encanta E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Atualizando o repertório Vem me amar Vem me amar Vem me amar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou em uma noite fria Eu quero você pra sempre Deixa o povo cantar, deixa E vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar De novo Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Quer água com açúcar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Por que que a gente não Vem me olhar Por que que a gente não se amar Eu sei que você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes vê, se prova um beijo ver Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes vê, se prova um beijo ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E coincidência, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar, como outro da hora? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes vê, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes vê, se prova um beijo ver Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes vê, se prova um beijo ver E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação E eu bati demais na mesma tecla E eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei, relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Até onde eu sei, relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Nem tudo o perrengue que meu coração sofreu Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Autorizando Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Na volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou baixar o nível, a tática infalível Repertor é o nome do Gostosinho Detona CDs, um moral de vitória da Conquista Bahia Você acha que com esse teu sorriso pode me ganhar? Não vem não, eu já sou vacinado Contra a paixão Trancou o coração do baladeiro Acabou com a minha vida de solteiro Me deixou sem opção Já estou em suas mãos Em suas mãos Você acha que eu tô apaixonado por você? Acertou o bebê 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 Você acha que com esse teu sorriso pode me ganhar? Não vem não, eu já sou vacinado Contra a paixão Trancou o coração do baladeiro Acabou com a minha vida de solteiro Me deixou sem opção Já estou em suas mãos Em suas mãos Você acha que eu tô apaixonado por você? Acertou, bebê Acertou, bebê Você acha que eu quero dormir de conchinha com você? Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu tô apaixonado por você? Acertou, bebê Acertou, bebê Você acha que eu quero dormir de conchinha com você? Acertou, bebê Acertou, bebê Acertou, bebê Ela é um acompanhante E eu sou mais um cliente Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gastando dela Acho que ela também sente o mesmo Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Sai desse bordel e vem ser só minha Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Sai desse bordel e vem ser só minha Vem ser só minha Ela é um acompanhante E eu sou mais um cliente Mas acho que tá rolando algo entre a gente A gente faz amor E no final ela não quer mais meu dinheiro Eu tô gostando dela Acho que ela também sente o mesmo Rapariga Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Sai desse bordel e vem ser só minha Rapariga Você é o amor da minha vida Rapariga Sai desse bordel e vem ser só minha Vem ser só minha Rapariga E a Daniel Novaes O Boizinho Detona as CDs O moral de vitória da conquista Bahia Peito Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia E eu te dando amorzinho Ai eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com o outro Não vou ter pena de você E se prepara aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Agora você vai ter que me esquecer Oh Bruno Lima Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim Deixa o povo cantar Solta a voz Solta a voz Não vou ter pena de você Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê E se prepara aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Agora você vai ter que me esquecer E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati Eu bati demais na mesma tela Eu querendo paz E você guerra Até onde eu sei relacionamento É a dois Teu nome na sua agenda Era atender depois Terminei Fiquei mal Eu tô triste Mas quando um Não quer dois Não existe Eu vou ser de volta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Cê vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceba É que me perdeu Eu vou ser de volta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Cê vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber Que me esqueceu Sou eu Que querias me ver Em nome Em luares Moraes Eu 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 Até onde eu sei relacionamento É a dois Teu nome na sua agenda Era atender depois Terminei Fiquei mal Eu tô triste Mas quando um Não quer Dois Não existe Eu vou ser de volta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Cê vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber Que me esqueceu Eu vou ser de volta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Cê vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber Que me esqueceu Tudo que vai Volta menos eu Detona CDs Alô Tudo bem? Tão pensando que eu sou o quê? Eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com Eu tô com a mina de azee Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela é bola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei Chico Chico Te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contatinho Te liguei Te liguei Te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar João Edson CDs Janinho CDs César CDs É o fluxo dos fluxo, meu filho